Tudo é no tempo Aguarde a resposta do céu, tem surpresa chegando Você tem um Deus no controle do que estás passando Vem coisa nova por aí, vale a pena esperar Tudo é no tempo A ordem foi dada e o anjo está descendo na terra Trazendo o reforço do céu pra você nessa guerra O culto de ação de graça já pode esmarcar Eu vejo tanta gente agradecendo Pelo grande milagre que Deus fez Então em pensamento eu pergunto Senhor, quando será minha vez? Minhas noites são de angústias Meus dias são de dom Meus inimigos zombam E dizem que acabou Mas eu creio na promessa que o Senhor falou Que no tempo certo vai cumprir O que determinou Tudo é no tempo Aguarde a resposta do céu, tem surpresa chegando Você tem um Deus no controle do que estás passando Vem coisa nova por aí, vale a pena esperar Tudo é no tempo A ordem foi dada e o anjo está descendo na terra Trazendo o reforço do céu pra você nessa guerra O culto de ação de graça já pode esmarcar Tudo é no tempo Aguarde a resposta do céu, tem surpresa chegando Aguarde a resposta do céu, tem surpresa chegando Você tem um Deus no controle do que estás passando Vem coisa nova por aí, vale a pena esperar Tudo é no tempo A ordem foi dada e o anjo está descendo na terra Trazendo o reforço do céu pra você nessa guerra O culto de ação de graça já pode esmarcar O culto de ação de graça já pode esmarcar Já pode esmarcar O culto de ação de graça já pode esmarcar